Eu estou novamente no aeroporto Wershilo Luz em Florianópolis e a viagem de hoje ela é uma viagem emblemática e mostra muito bem o que é, o que aconteceu nesta pandemia e como está sendo a recuperação do setor aéreo. Eu estou indo para Porto Alegre com a Azul e é a retomada. Não precisa dizer que Porto Alegre e Florianópolis, por serem duas capitais de estado e por estarem próximas, há uma ligação muito grande entre ambas, há uma colônia muito grande de gaúchos morando na grande Florianópolis, mas enfim, são duas capitais que dispensam apresentações. Esta rota já foi servida por muito tempo, com vários voos diários, por Avianca, por Gol, por Latam, pela própria Azul. E a Azul está retomando agora, depois da pandemia, esta rota com um avião ATR, que é um avião pequeno, um turbo-hélice para 70 passageiros, que assim que o fluxo de passageiros for aumentando, é lógico que a aeronave vai ser trocada por uma maior e o número de frequências também, com certeza, aumentado e talvez, inclusive, Latam e a própria Gol venham operar esta rota também novamente. Então, nós vamos ver como está a ocupação, mas com certeza este é o reinício, é o recomeço, é por isso que eu digo que é um voo emblemático e é simbólico nesta retomada aqui das operações em Florianópolis. E todas as viagens que eu acabo fazendo, enfim, no canal, nos comentários, as pessoas sempre participando, pedindo um alô. Mas este vídeo eu quero dedicar especialmente para um menino muito bacana, o John, lá de Curitiba, que é um menino de 5 anos, o pai dele me mandou uma mensagem dizendo que ele é fã do canal, que assiste, aliás, ele torce pela Azul, né? Segundo o pai dele, ele fica chateado quando eu vou com outras companhias, já quero dizer para ele que não deve ficar assim porque todas são muito boas. Mas, John, este vídeo é para ti porque eu já tive a tua idade, já fui um apaixonado pela aviação, continuo sendo como você é com 5 anos de idade e eu sei como é bacana a gente encontrar conteúdo de coisas que a gente gosta e coisas sadias, que é este vídeo. Então, nós vamos voar na Azul, num avião bacana, que é o ATR, um avião extremamente seguro e tomara que este vídeo ajude você, inspire você, né, John, a continuar amando cada vez mais a aviação. Aliás, eu sei que já foi mordido pela mosquinha da aviação, nunca mais vai deixar de gostar, tá bom? Então, este vídeo é para ti. Tchau, tchau. Pelo menos para mim é uma novidade, aqui nós temos 13 pontes de embarque, né, que são os portões onde as aeronaves param, mas como o voo para Porto Alegre é com o ATR, com o avião menor, nós vamos na chamada posição remota, que são os portões 20 e 21. Aqui na parte de baixo são dois portões, né, o 20 e o 21, onde vai ser o embarque. Como eu já falei, esse voo é uma retomada, essa aeronave, com certeza é uma aeronave provisória, o ATR com 72 lugares, e a rota, ela faz Porto Alegre, Florianópolis, 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 Chapecó, e de volta. Chapecó já teve ligação com Porto Alegre, com Azul, que também foi cancelada, né, e agora é uma forma também do pessoal do oeste do estado ir para Porto Alegre, sem ter que ir a São Paulo. Então é muito mais rápido vir a Florianópolis, com uma escala neste caso, né, e daqui a Porto Alegre. Valeu, obrigado. Aqui é a área de restituição de bagagem. Já mostrei no canal aqui, num vídeo no tour. Este é o ATR, é um avião asa alta, para quem tem medo de andar de avião, ele é extremamente seguro, até porque o ATR, o Caravan, que eu já mostrei aqui também, são aviões com asa alta, e o avião de asa alta, ele tem uma razão de planeio maior do que o Boeing, o Airbus. O que é que isso significa? Desligando o motor, ele vai mais à frente do que o Boeing e o Airbus. Boa tarde, tudo bem? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.